Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pincola Estes, Continuação Capítulo 5 Antecedentes, a misteriosa vida eterna da mãe Isso nós sabemos, todos os nossos antepassados e às vezes nós também, em tempos modernos, passamos por alguma coisa indescritível, quase insuportável, um acontecimento tão súbito, tão destrutivo, que deu a impressão de que aniquilaria a força vitalizadora. Ainda assim, mesmo quando se está no centro de um coração abatido pelo pesar, há sempre um campo dourado, vivo, fluorescente, com bastante alma para alimentar todos os que ali chegarem. Esse inextinguível coração de amor protege a essência da força vital ali, mesmo quando tudo mais está em ruínas. Somos plantas verdes nesse campo dourado, apesar da morte dos sonhos ou dos sonhadores, apesar do derramamento de sangue, A essência em nós é de algum modo protegida, alimentada novamente por alguém que é impossível destruir. A mãe, doadora de vida nova, será convocada para nos dar vida repetidamente, pelo amor das pessoas e por seu anseio por ela, bem como pelo amor e anseio que ela tem pelas pessoas. As nações mais antigas, os povos tribais mais antigos, sempre conheceram Nossa Senhora. Elas a conheciam por um ou mais dos seus milhares de nomes. Assim, em Cholula, em Tlaxcala, em outras partes do México, ainda hoje vivem lavradores pobres que continuam a tirar os pendões do milho à mão, exatamente como seus antepassados faziam pela mãe em séculos anteriores. Eles se lembram da mãe abençoada desde antes da conquista, antes que subjulgações ferozes fossem impostas à maioria dos povos tribais, a partir de 1519. Naquela época, como agora, a gente lavradoura considerava que a força vital em sementes de todas as variedades vem como bênçãos da mãe, que cuida de todos, que a todos alimenta. O povo manteve-se fiel à sua compreensão e às suas lembranças da grande mulher, muito embora que eles, com a mente concentrada no poder, tentassem subvertê-la com vigor. Foi assim que aconteceu. Em 1519, na Espanha, a realiza espanhola já tinha banido os judeus, forçando muitos a se converter ao cristianismo, contra a própria vontade. A Espanha já tinha iniciado uma inquisição sangrenta. Agora, eles financiaram naves de madeira e tripulações para navegar da Europa até Aslan, um dos nomes antigos do México. Desse modo, os conquistadores arrastaram a si mesmos e a seus cavalos, através de arrebentações violentas para chegar à terra nas belas enseadas intactas do que hoje é Yucatán, no México. Em seguida, passaram a matar indígenas desarmados, lançar tribos umas contra as outras, através de embustes, através de ameaças a famílias assustadas, de matá-las de fome ou por outros meios, caso elas não deixassem que suas filhas fossem raptadas e caso seus filhos se recusassem a ser recrutados. Desenvolvendo assim uma espécie de proteção para angariar lealdade. Os soldados armados da Europa, do Velho Mundo, afirmavam ter direito a reivindicar a posse de todos os seres humanos das Américas. Em histórias posteriores, eles seriam chamados de exploradores. Mas só isso eles com toda a certeza não eram. Eles vieram com missões explícitas de se apropriar de terras, das riquezas minerais, ouro, pedras preciosas, crianças, mulheres jovens, pessoas das tribos em boa forma física. Em resumo, eles praticaram os terrorismos que consideraram eficazes para se apropriar de tudo aquilo, bem como para desalentar a alma da maioria. tornou-se assim mais fácil escravizar tantos, dando privilégios a poucos, mas em geral capturando, sem possibilidade de resgate, todas as almas. Os invasores chamavam a si mesmos de conquistadores, mas na realidade representavam apenas um minúsculo grupo mercenário de toda uma nação afetuosa e enormemente solidária de povos na Espanha, onde algumas alegavam pertencer à nobreza. Mas a maioria ainda era composta de lavradores semelhantes a servos, muitas vezes vivendo eles mesmos sob um governo local opressor. Contudo, nem mesmo os conquistadores sozinhos poderiam ter derrubado as culturas altamente desenvolvidas das Américas. Logo, aos mercenários vieram juntar-se ondas de religiosos e outros que alegavam alto status social, provenientes da Espanha, da Grécia, da Itália e de outros lugares da Europa, todos dizendo que por esse motivo tinham direitos sobre os nascidos nas Américas. Nos séculos 16, 17 e 18, multidões de colonizadores apressaram-se a cercar terras e escravos nas Américas, alegando ser religiosos, mas parecendo não se dar conta de que nem mesmo o crucifixo de ouro, mais exagerado e de maior tamanho, tem como esconder a ganância insana ou insaciável de um coração voraz. E assim, fingindo que suas vaidades eram de fato virtudes, oportunistas abateram-se sobre os povos indígenas submetidos a uma ocupação militar. Devastação essa que às vezes ainda se faz referência no México, como a Inquisição Mexicana, impondo sua religião aos povos indígenas, como tinham feito com os judeus na Europa do Velho Mundo. Os invasores, homens e mulheres, se espalharam por toda a América Central, por toda a América do Sul, e pelas ilhas, estabelecendo-se para viver no ócio como reis, enquanto distribuíam espancamentos, mutilações, punições assassinas e reivindicavam para si os nativos, homens, mulheres e crianças, como seus escravos. Com o uso do fogo, da espada, de marretas e da desfiguração, destruindo desse modo a história, a arte, as culturas do povo. No México, como em outros lugares, enormes bibliotecas antigas foram deliberadamente destruídas. Aquelas que armazenavam a poesia, a ciência, a biologia, a zoologia, canções de fertilidade, danças, histórias de famílias, histórias de guerra, mitos, mitos, controles de estoque, ciclos climáticos, astronomia, todas as esferas que pertenciam por tradição à Santa Mãe. Somente cinco códices de literalmente milhões de rolos conseguiram sobreviver à conquista. Dois são facsímiles, nenhum dedica uma palavra à mãe, ao pai da vida, nem à Santa Criança que os índios traziam no coração havia séculos.